Os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, precisam ficar atentos às regras da prova. O exame acontece neste domingo, dia 4 de novembro, e no próximo fim de semana, dia 11. Aqui no Amazonas, a abertura dos portões vai ser às 10 horas da manhã e o fechamento às 11, seguindo o horário local. E nessa última semana, antes da prova, milhares de alunos se dedicam em cursinhos preparatórios, como esse na Zona Centro-Sul de Manaus. Aqui, as aulas ficam lotadas e o professor dá dicas para os alunos se darem bem no exame. Então se preparar, manter a calma, dormir cedo, relaxar, principalmente, e a questão da alimentação durante a semana também é importante, porque senão complica. Aliás, como professor de História, lembrar que temas históricos com cunho de atualidades sempre caem. Todo ano a redação cobra alguma coisa que está acontecendo nesse momento, nesses últimos seis meses, por exemplo. No primeiro domingo, vai ser realizado o teste de matemática e ciências da natureza, com um tempo máximo de quatro horas e meia. No próximo domingo, será a vez da prova de redação e ciências humanas, com duração de cinco horas e meia. O Enem tem 180 questões divididas em cinco áreas, e a redação tem peso importante na nota final e deve ser priorizada pelos alunos. A redação é dividida em três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas atenção, ela deve ter no máximo 30 linhas. E a questão que mais deixa o aluno mesmo equivocado é a parte de redação, porque hoje a escrita é a parte que mais deixa o aluno muito nervoso na hora de escrever, saber argumentar, colocar os argumentos no lugar certo. Mas aí a gente vem trabalhando muito isso daí através das oficinas. Nós trabalhamos com as oficinas de redações, nós trabalhamos também com o aspecto gramatical, que aí entra em toda uma parte dele se desenvolver. E aí os erros, você errando, você acaba chegando à perfeição. No dia da prova, é obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto. Todo cartão de resposta e a redação devem ser feitos com caneta esferográfica preta. O cartão de comprovação de inscrição, que deve ser impresso na página do Enem, não é obrigatório, mas é recomendável. As regras também proíbem alguns materiais ao entrar na sala, como certos alimentos e peças de roupas. Mas apesar de tantas regras, os estudantes estão focados mesmo é na rotina de estudos e nas últimas revisões antes da prova. Porque é algo que necessita todo um preparo e a importância de assistir às aulas, revisar em casa e fazer exercícios, é algo que é necessário pra um vestibulando. Eu vou tentar mais uma vez, já tentei antes, não consegui, mas esse ano me estivesse bastante, estudei, fiz o meu melhor e vou tentar mostrar o meu melhor. Como todo mundo sabe aqui, você precisa abdicar de certas coisas e tudo isso recaia no tempo e tudo no tempo certo. Ter consciência de que teu esforço vai ter um resultado.